Nós estamos aqui funcionários da Fundação Zobotânica porque nós acreditamos na nossa instituição. Mais do que tudo, a gente acredita na importância da instituição para a pesquisa no Rio Grande do Sul, para a conservação, para a questão de aperfeiçoamento de alunos, capacitação de alunos, para essa luta tanto da questão de pesquisa, da questão de conservação, da questão ambiental. Então a gente está aqui porque a gente acredita na instituição e a gente sabe dessa importância que é manter a Fundação Zobotânica como uma instituição dentro do Estado, para a captação de recursos, para a questão de manter vários planejamentos estratégicos para a conservação de espécies ameaçadas. Então estamos aqui por acreditar que essa instituição é importante e deve permanecer. Não há decisão, eu apoio a Fundação! A Fundação Zobotânica é uma instituição que justamente tem muitos pesquisadores que são especialistas em suas áreas de atuação. Então tem uma série de pesquisadores que tem mestrado, que tem doutorado, e essas pessoas trabalham nessa área de atuação fazendo pesquisa com esse conhecimento específico. No momento que você desmancha a Fundação, que não tem mais a Fundação, outros setores dentro do Estado, como por exemplo a própria SEMA, ela já não tem essa capacitação toda. Ela não tem condições de seguir com as atribuições da Fundação Zobotânica, porque o papel da Secretaria da SEMA é outro, diferente do papel que a gente tem dentro de uma instituição de pesquisa. O Estado de Grande do Sul é um dos mais desprotegidos hoje, por falta de unidades de conservação, pela questão da poluição também de rios. Apesar de ter técnicos altamente gabaritais, no caso da Fundação, mas sendo o Estado que está nessa condição, ele deveria reforçar os mecanismos de gestão ambiental através da manutenção e o fortalecimento da Fundação Zobotânica, e não o que está acontecendo hoje. Mas, claro, o que está acontecendo hoje é um projeto deliberado, de estrangulamento da área ambiental, para que as atividades econômicas se dêem. E aí a gestão que vier depois, a saúde das pessoas, não é prioridade para esses governos. Existe um decreto que saiu em 2014, que é o decreto da flora ameaçada, que ele era coordenado pela Fundação Zobotânica da Flora e da Fauna, são dois decretos, que mantinham a coordenação das pesquisas, e, ao mesmo tempo, também os programas derivados da situação de perda da biodiversidade. Isso estaria sob a coordenação da Fundação Zobotânica. Com a retirada da Fundação, essa situação se torna cada vez mais dramática, porque nós não temos mais uma instituição que faz, que realiza pesquisa, que propõe, que participa de programas, que trabalha com as bacias também, com pesquisas ambientais fundamentais para se entender o que está acontecendo nos vários aspectos da qualidade ambiental, inclusive na flora e fauna do Estado, que está numa situação dramática. Nós temos 280 espécies da fauna ameaçada e 804 da flora. Isso corresponde, por exemplo, à espécie de alto interesse. Para nós, é o caso da araucária, que nos dá o pinhão, é do butiá, que nos dá o butiá, é da jussara, que nos dá a polpa do chamado açaí da mata-tântica, espécies hoje que estão ameaçadas de extinção, mas que a manutenção das espécies nos sistemas agroflorestais seria a forma mais, digamos assim, inteligente de mantê-las na natureza. Só que hoje o que vale é a soja e as monoculturas, seja de eucalipto e outras culturas, que demandam muitos insumos. Então existe por trás desse projeto de desmantelamento da Fundação Azubotânica um outro projeto de manutenção de uma alta carga de dependência de uma agricultura de insumos e de liberação de carvão e outras atividades, que o setor econômico está cobrando, porque dentro da lógica global, a competitividade significa o seguinte, se o Estado do Grande do Sul tiver uma boa gestão ambiental, isso para as atividades econômicas vai ser menor competitividade. Várias dessas áreas das fundações são áreas que, do ponto de vista imobiliário, são áreas que são supervalorizadas. Então é possível que realmente isso esteja acontecendo. Mas além disso, tem a questão, por exemplo, na Fundação Azubotânica, que muito do trabalho que a gente faz é um trabalho justamente nessa linha da questão de conservação ambiental, que muitas vezes também atrapalha certos interesses econômicos. No sentido que a gente tem o conhecimento, passa conhecimento com qualidade que muitas vezes inviabiliza alguns empreendimentos. Então, historicamente, a Fundação Azubotânica tem um trabalho nesse sentido, por exemplo, quando teve o zoneamento da civicultura, no próprio zoneamento ecológico e econômico, tem uma participação efetiva da Fundação Azubotânica, sempre trazendo muita informação de qualidade, que muitas vezes não é interesse do setor econômico. A própria questão das espécies ameaçadas também teve uma série de conflitos com relação à questão da proteção das espécies ameaçadas com alguns setores produtivos. Então, de uma certa forma, a Fundação Azubotânica também incomoda muita gente. Nós temos alto impacto derivado de atividades econômicas nas nascentes. Hoje estão sendo comprometidas nascentes pela expansão da soja e eucalipto plantado em topos de morro justamente nessas nascentes, que não deveriam, mas que o governador liberou esses plantios em áreas que eram consideradas áreas de preservação permanente, as chamadas APPs. Então, de todas as formas, não é simplesmente uma má gestão, é uma forma deliberada de estrangulamento da área ambiental para que as atividades econômicas se dêem de maneira livre. A cada ano deveria ser, pela legislação, pelo Código Florestal do Estado, deve ser feita um balanço da situação da fora e fauna do Estado. O Estado do Grande Sul, a SEMA, não faz nenhum balanço, não cumpre a lei, e além de não cumprir a lei que está prevista na própria Constituição Estadual, diz o seguinte, que pesquisa com... as pesquisas que a Fundação Zobotânica faz com flora e fauna, isso tudo não é prioridade de Estado. É uma mentira, porque isso está previsto pela Constituição, e isso traz melhor qualidade de vida para a gestão ambiental. Voltando à questão das algas hoje e da poluição que nós estamos sentindo na água com gosto ruim, é resultado da má gestão ambiental e também da falta de controle de todos esses poluentes, e também da falta de estudos que possam contornar ou evitar essa proliferação de algas derivada desses poluentes. A função essencial da SEMA nesse governo Sartori é simplesmente tirar as barreiras para a atividade econômica, as pseudo-barreiras, para que as atividades econômicas se deem de uma maneira livre, sem impedimentos.